Alô TV Anhanguera, tem coisa melhor do que passar o ano novo curtindo música boa, festa e alegria? Então se joga aqui no Show da Virada que a gente se encontra, combinado? Sábado, depois de Além do Amor, chega mais Goiânia e vem curtir o Show da Virada na TV Anhanguera. Obrigado.